E aí, Gui Funk Insano, se putaria fosse remédio, seu canal seria farmácia, cachorro Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer Na moral, ó Na pique ela quer subir, na pique ela quer des, quer des, quer des, quer des, quer des, quer descer Na arpe que ela quer subir, na arpe que ela quer descer Baforou, sentou, não trago uma mamada Baforou, sentou, não trago uma mamada Ora novinha, tu santa na bora, ora novinha, tu santa gostosa Ora novinha, tu gringa por cima, rebola, bate e santa Eu trombo é uma novinha, maior de idade Eu trombo é uma novinha, maior de idade Só pras meninas, maior de idade Sabe o que eu falo pra elas? Vai caindo caboceta na piroca com vontade Vai caindo caboceta na piroca com vontade Essa mina é periante, ela se usa de verdade Vai caindo caboceta na piroca Vai caindo na piroca com vontade Vai caindo caboceta na piroca com vontade Aí Gustavo Beats, vai mandando pra elas assim, cachorro Essa mina, ela é doida, não para de se mexer Na piroca ela quer subir, na piroca ela quer descer Na piroca ela quer subir, na piroca ela quer descer Na moral, na piroca ela quer subir, na piroca ela quer descer Vaporou, sentou, não trago uma manada Vaporou, sentou, não trago uma manada Olha a novinha, tu santa na barra Olha a novinha, tu santa gostoso Olha a novinha, tu griga por cima, rebola, vai se sabe Eu trombo, é uma novinha, maior de idade Eu trombo, é uma novinha, maior de idade Só pra essa menina, maior de idade Sabe o que eu falo pra elas? Vai caindo cabuzeta na piroca com vontade Vai caindo cabuzeta na piroca com vontade Essa menina é espelhante, é uma certa de verdade Vai caindo cabuzeta na piroca Vai caindo cabuzeta na piroca com vontade Vai caindo cabuzeta na piroca com vontade Aê Gustavo Beats, vai mandando pra elas assim cachorro Se liga no papo que eu tô te falando Escuta que eu vou te dizer De quem que eu tô falando é do Wiki SP De quem que eu tô falando é do Wiki SP